Da terra do sol nascente vem um toque de mão especial, o toque do reiki, uma técnica oriental que segundo especialistas de leigos tem poder de cura. Será a verdade? Mais uma vez, o oriente dá um toque, um toque de saúde que chega ao ocidente através do poder curativo das mãos. O reiki, ou energia da vida universal, é a utilização da energia que existe na natureza, no universo, para auxiliar pessoas que sofrem de alguma doença ou que simplesmente desejam um crescimento espiritual. O reiki me dá um tremendo bem-estar, eu me sinto muito bem fisicamente, eu tinha umas dores nas costas, essas sumiram completamente e estou muito contente e vou fazendo, a ideia é essa. O reiki não substitui a medicina convencional, a minha posição é essa. Mas eu acredito que o reiki vai te trazer um equilíbrio maior, que talvez a medicina tradicional apenas não traria. Durante centenas de anos, a técnica do reiki ficou esquecida. Foi só no século passado que ela foi redescoberta no Tibete por um monge japonês da igreja católica chamado Isui. Interessado nos métodos de cura através das mãos, Isui encontrou alguns textos sobre o reiki em sânscrito, língua falada na Índia Antiga, e passou a estudá-los. A dedicação do monge aos textos foi tanta que acabou levando-o a um estado de transe em que conseguiu descobrir as técnicas da aplicação do reiki, seus símbolos e rituais de iniciação. No final do século passado, Isui começou a ensinar aos seus discípulos tudo o que aprendera. Uma terapia da medicina vibracional, porque é uma ação direta no campo vibracional do paciente. Então, é agindo na transformação, na harmonização dos processos dela própria com o universo. É como se a gente estivesse sintonizando. Que nem o de rapazão. Quando você põe um de rapazão de um lado e toca a nota correspondente do outro, e ele ressoa aquele mesmo som. No momento, o que eu faço é canalizar uma energia, que eu vou colocá-la em diapazão, no mesmo efeito, com o universo, com o cosmos. Isso vai harmonizar toda a parte energética dela. Mas foi só nas décadas de 30 e 40 do nosso século que uma das seguidoras de Isui, chamada Tanaka, começou a difundir o reiki no Ocidente. Eu fui acometido de câncer em 1989. Passei por todo aquele processo de cirurgia, radioterapia e quimioterapia. E depois, em 1993, eu voltei a ter uma reincidiva. Um dos tratamentos que eu fiz foi o reiki. O reiki, ele não age diretamente na doença em si, mas ele combate a doença, fortalecendo todo o seu sistema imunológico, ou seja, dando condições para que o seu próprio organismo restabeleça a harmonia. O trabalho do reiki é diferente, porque ele vai estimular o seu sistema imunológico, estimular o seu organismo e vai trazer também um equilíbrio nos outros planos. É um equilíbrio energético na sua energia vital, vai trazer um equilíbrio emocional, que esse é um dos problemas maiores do paciente com o câncer. Fui atropelada aqui na lagoa, aqui em frente, por uma moto. E eu machuquei bastante o pé. O pé ralou e chegou uma inflamação bem feia, bem grande. E eu fui ao médico, imediatamente, e comecei a tomar antibiótico, mas estava muito inchado e bastante inflamado. Então, eu fiz a aplicação de reiki no local. É interessante que o pé ficou fervendo, porque quando a impedição da mão em um local mais afetado, imediatamente, eu senti um calor muito forte naquele local. E no dia seguinte, eu não tinha mais nenhum, nada mais estava inchado. E a inflamação cedeu completamente. Mas o que eu quero dizer é que eu tomava antibiótico. O que eu não queria passar para ninguém é que a pessoa tenha uma crise ou uma inflamação, uma infecção, não sei o que, e não procure o médico. Não é isso? É uma terapia que ajuda e acelera o processo da cura. Qualquer tipo de doença pode ser tratada pelo reiki. Qualquer questão, tanto física quanto emocional, emocional-mental, seria uma dinâmica psicológica, e uma questão espiritual também. Eu já tratei com sucesso de pessoas com câncer, inclusive. Nesta casa, da Dona Sul do Rio, funciona um centro esotérico, onde diariamente dezenas de pessoas recebem, através das mãos dos iniciados, a energia universal do reiki. Existem líquen plano, líquen esclerotrófico e psoríase. Os dois líquens, você perde a epiderme, a derme carimba na epiderme, e toda a sensibilidade da derme aflora. Então, você sangra, você gasta a pele, você fica com manchas feias e dói. A psoríase é uma coisa que fica avermelhada, graças a Deus, eu tenho atrás da cabeça, não aparece, não me incomoda, mas corta também. Depois que eu comecei a fazer o reiki, eu senti transformações radicais, psicológicas. Eu comecei a não só estar mais tranquila no meio do estresse, como a reagir de maneira mais positiva ao estresse. Essa paciente me procurou há dois anos e meio com um angioma no cérebro, que é um tumor de veias. E que a medicina clássica mandava que ela se operasse de imediato, porque ele poderia estourar dentro do cérebro e ter consequências, sabe-se lá quais consequências. E ela me procurou, e ela mesma fez uma opção de não aceitar esse tipo de cirurgia e de fazer um tratamento alternativo. Esse tumor se localiza na cabeça dela, tá? E a gente trata como um todo paciente, porque a origem desse tumor está muito enraizada em processos inconscientes dela. Então, não é preciso retirar o tumor, porque nós estaríamos retirando alguma coisa que teve uma representação para ela, e infelizmente a maneira que ela soube expressar foi através de um tumor dessa forma, né? O rei que atua conforme a necessidade da pessoa. Isso é muito interessante, porque a técnica é muito simples, e você não parte de um diagnóstico para tratar a pessoa. Você faz sempre a mesma sessão na pessoa. E a energia vai aonde tem que ir, faz o que tem que fazer. Isso é muito interessante nessa técnica. Porque não é necessário você ser um excelente, fazer um excelente diagnóstico a partir desse diagnóstico e tratar a pessoa. Nem corre o risco de fazer um diagnóstico errado e tratar a pessoa a partir de um diagnóstico errado. Você simplesmente coloca as mãos na pessoa nas posições pré-determinadas que você aprende com a técnica, e a energia vai aonde tem que ir. Mistério volta depois dos comerciais. Ah, vamos lá! Legenda por Sônia Ruberti